Música Meu pai chegou de Aruanda E a ele vou louvar Caboclo roxo, dono do terreiro Ele vem cuidar dos filhos seus Me ajoelho e bato cabeça A sua benção ele dará Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai chegou de Aruanda E a ele vou louvar Caboclo roxo, dono do terreiro Ele vem cuidar dos filhos seus Me ajoelho e bato cabeça A sua benção ele dará Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Meu pai peço ao senhor Que nos dê amor e a paz no coração Eu peço ao Senhor que nos dê amor e a paz no coração Caboclo bom é caboclo roxo Caboclo bom é caboclo roxo Ele é chefe da aldeia, ele ajuda o seu povo Caboclo bom é caboclo roxo Caboclo bom é caboclo roxo Ele é chefe da aldeia, ele ajuda o seu povo Ele é chefe da aldeia, ele ajuda o seu povo A sua flecha, ela sempre foi certeira A sua flecha, ela sempre foi certeira Com um tiro em um pavão alimentou a aldeia inteira Com um tiro em um pavão alimentou a aldeia inteira E saravá caboclo, nesse congá Ele é caboclo roxo, ele vem pra trabalhar Saravá caboclo, nesse congá Ele é caboclo roxo, ele vem pra trabalhar Saravá caboclo, nesse congá Ele é caboclo roxo, ele vem pra trabalhar Saravá caboclo, nesse congá Nesse congá Ele é caboclo roxo, ele vem pra trabalhar Ele sim, é sim senhor Caboclo roxo, oxalá foi quem montou Ele sim, é sim senhor Caboclo roxo, oxalá foi quem montou 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 Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a Jurema vai lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a Jurema vai lhe dar Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a Jurema vai lhe dar Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a Jurema vai lhe dar Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Ele jurou e tornou a jurar Pelo conselho que a Jurema vai lhe dar Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Caboclo roxo da pele morena Ele é o xosse caçadula da Jurema Muito obrigado Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus